Fala galera, eu sou o Leo Soares e hoje a gente vai aprender a introdução da música ao som do tambor do cantor Ferrugem. A pedido de vocês, depois do vídeo de ontem, resolvi explicar essa introduçãozinha e eu separei, aliás, vou separar em dois vídeos a introdução da música, porque a introdução é bem grande, tem bastante coisa para a gente falar e eu sei que tem muita gente que, assim como eu fazia lá atrás, que baixa os vídeos para ficar vendo depois, que às vezes não tem acesso o tempo todo à internet, então que baixa o vídeo no celular e até para não ficar um vídeo tão grande e tão demorado, vou explicar em dois vídeos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a introdução, essas jogadinhas que o Lincoln de Lima faz e depois vou trazer para vocês a harmonia completinha da música, tá bom? Então se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo, deixe seu like no vídeo se você gostou e o seu comentário que ajuda bastante o canal. Para a galera que quer comprar um cavaquinho bom, um cavaquinho de qualidade, igual esse que eu utilizo aqui nos vídeos, tá? O link está aqui embaixo, se você utilizar o meu cupom LEODOCAVACO na hora de finalizar a sua compra, você ganha 5% de desconto lá no site do Ferreira Luthier. Galera, então vamos falar do que acontece nessa introdução, tá? Deixa o cavaquinho assim bem grande mesmo na tela, para vocês conseguirem enxergar legal, tá? Conseguirem ver aqui todas as casinhas onde que eu estou pressionando. O tom da música é Fá maior, tá? E ele faz esse comecinho todo em cima do acorde de Fá com sexta, certo? Que é a mesma coisa que você fizer um Fá maior e tirar o dedo 4, Fá com sexta. Depois em cima do acorde de Si bemol com a sétima maior nesse formato aqui, ó. Né? Seria você montar aqui um Ré menor e tirar o dedo 4, né? O dedo 4, então, tanto aqui quanto aqui, ele vai ficar livre e a gente vai utilizar esse dedo 4 para fazer isso aqui, ó. Certo? É um movimento na nossa primeira parte da introdução, tá? Eu dividi essa introdução em 4 partes para ficar bem fácil da gente entender o que acontece. E no comecinho, logo na primeira parte, ele faz isso aqui. Aí no final, tem uma crescente, né? No final de cada parte. Certo? E aqui acabou a primeira parte da introdução. Então, ele usa o tempo todo o dedo 4, né? Aqui na nota Sol, fazendo essa jogadinha aqui, ó. Certo? Então, Fá com sexta. Aqui coloca como se fosse um Fá com sexta e nona, né? Utilizando aqui a nota Sol, depois Fá com sexta e de novo um Fá com sexta, ó. Certo? Então, vou usar aqui dedo 3, depois dedo 4, dedo 3 e depois corda solta, ó. Certo? Depois, eu vou mudar para o próximo acorde. De Si bemol com a sétima maior. Certo? Vou fazer isso aqui, ó. A mesma coisa, né? Ó. Dedo 3, só que aqui no caso dedo 2, né? Depois dedo 4, dedo 2 e depois corda solta, ó. Faz uma levadinha meio que parte, como se fosse um partidinho, né? Só que mais, um pouco mais balançado, ó. Certo? Então, juntando aqui o primeiro acorde com o segundo, vai ficar desse jeito, ó. Ó. Bem acrescente, né? Certo? Então, a jogadinha toda que ele faz, né? É em cima aqui. Na nota Fá, depois Sol, depois Fá, depois Ré. Se fosse fazer em uma nota só, ficaria... Mais ou menos isso aí. Aí, na segunda parte, ele utiliza os mesmos acordes, certo? Só que muda um pouco a forma de palhetar, né? A ritmo que ele já faz aqui, ó. Né? Já ficou diferente, ó. Pra vocês conseguirem fixar isso aí, né? Tenta decorar o som, ó. Ó. É muito complicado. Na verdade, é impossível explicar pra vocês nessa videoaula, né? A mão direita palhetada exatamente como o Lincoln faz. Porque, né, cada vez ele faz de uma forma... Enfim, vamos focar aqui na jogadinha que ele utiliza, na mão esquerda, certo? E a palhetada vocês podem fazer da forma de vocês, certo? Depois faz a mesma coisa num acorde de Si bemol com a sétima maior, ó. Né? Então fica aqui, ó. É crescente. Certo? Então, juntando a primeira parte com a segunda. Crescente. Aí finalizamos a primeira e a segunda parte. Agora, na terceira parte, tá? Vou deixar pra vocês esse acorde aí na tela. Que seria um acorde de Fá com nona, tá bom? Por que Fá com nona? As notas que eu tenho aqui são Lá, certo? Que é a terça maior. Fá, que é a tônica. Sol, que é a nona. E Dó, que é a quinta. Certo? Fá com nona. E a jogadinha vai ficar em cima de novo do dedo 4, certo? Onde ele vai fazer aqui, ó. Depois esse acorde que é um pouco mais chatinho. Certo? Então, ele vai pegar aqui a sexta do acorde, que é o Ré, tá? Vou deixar esse acorde pra vocês na tela. Vou fazer a jogadinha e depois eu explico. E depois desse aqui, ele vai utilizar esse acorde aqui, ó. Seria nesse caso um Si bemol, tá? E aqui um Si bemol com a sétima maior. De novo a jogadinha com o dedo 4, ó. O dedo 4 vai estar aqui e depois vai voltar. Dedo suando bastante, né? Porque a luz aqui também, a iluminação, aí soa mais ainda. Ó, então vai ser essa jogadinha aqui, ó. Quem tiver dificuldade, galera, em fazer, muita dificuldade em fazer essa parte, né? Principalmente esse acorde que é bem aberto, não tem problema. A gente pula depois direto pro arpejo, que eu vou passar pra vocês já já. Então, terceira parte vai ser isso aqui, ó. E é claro, a mão direita, a parte da palhetada pode variar, né? Depende de vocês. Depende do momento também, né? Ó, vou fazer mais uma vez a terceira parte. Acrescente, de novo, né? E depois, já ia me dar aqui, né? A quarta e a última parte, que é o arpejinho. Certo? Em cima do acorde de Fá. E depois a gente vai finalizar com a crescente de novo no Si. Vamos falar sobre esse arpejinho aí agora. A gente vai montar uma espécie de Fá com nona, tá? Aqui, certo? Então, ó, com o dedo 1, vamos fazer uma pestana, pegando as três cordas de baixo na quinta casa, certo? Dedo 2, coloco na sexta casa. Mais uma vez. Dedo 1, pegando as três cordas de baixo, tá bom? Ó, corda Sol, Si e Ré. Simples, pestana. Dedo 2, sexta casa da segunda corda, tá? Aqui, ó, na nota Mi. E o dedo 3, sétima casa da primeira corda. A jogada vai ser essa aqui, ó. Tá? Dedo 4 vai ficar livre. O que eu fiz aqui? Toquei, primeira corda, né? Deixar bem próximo pra vocês conseguirem enxergar. Ó, primeira corda, Rézinho. E puxei o dedo, fazendo o que a gente chama de pull-off, né? Ó, toquei e puxei. Se você sentir dificuldade em fazer essa técnica, pode fazer o quê? Duas paletadas, ó. Né, ó. Qual é a outra nota? Primeira corda mesmo, mas eu tirei o dedo e aí já peguei a nota que tá aqui na pestaninha, né? Então ficou, ó. Depois aqui, ó, segunda corda e primeira, ó. Depois, segunda corda e primeira. Então, ó. Depois, terceira corda e segunda. Na terceira corda eu vou colocar o dedo 3, na sétima casa. Tá? Então até agora ficou, ó. Pra finalizar, dedo 3, na sétima casa da quarta corda. Depois, pega a nota que tá na pestaninha e o dedo 3 de novo. Então fica isso aqui, ó. Ó. Certo? Um pouquinho mais rápido. Certo? Né? Depois ele faz a crescente e já entra a letra. Depois faz a crescente no acorde de C, bemol, com a sétima maior e já entra a letra. Tá? Então, aqui, ó. De novo, arpejinho. Certo? Agora eu vou tocar pra vocês uma vez, na íntegra. Tudo isso aqui, tá? Ó. 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 Arpejinho. Aí vai de vocês fazer a palhetada que vocês quiserem em cima dessa jogadinha. Pode variar também. Por exemplo, aqui, ó. Certo? E é muito legal pra galera ter e conseguir treinar o domínio sobre o dedo 4. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham conseguido entender. É difícil, muito difícil de explicar isso aqui numa aula assim, né? Tão rápida. Mas eu espero de verdade que vocês consigam entender. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu vou responder todo mundo e fazer o possível pra ajudar vocês. Sou o Léo Soares. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, né? Que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações. Valeu! E ativa o sininho pra receber as notificações. 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 Obrigado.